Um dia me falaram que eu nunca ia vencer na vida. Me apontaram o dedo, julgaram o meu passado. Em outras palavras, duvidaram de mim. O engraçado é que isso nunca me atrapalhou em nada. Eu aceitei o desafio. Quanto mais duvidarem de você, faça disso um combustível e se movimente ainda mais rápido. E aí